Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês quando a sua máquina não quer centrifugar, o que pode estar acontecendo? Será que é placa? Vou mostrar alguns defeitos aqui que podem acontecer. Essa máquina não tem defeito nenhum, tá? Só estou pegando ela aqui para mostrar para você, para poder te ajudar. Então se você não quer ser um corno da prior espécie que existe, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Então pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos colocar na tomada e observar os LEDs. Já com a tomada aqui no jeito, vou colocar e olha o que tem que acontecer na sua máquina. Viu que piscou todos os LEDs aí e ela deu um apito? Então isso já está me mostrando que a placa já está bem descartada que seja ela, tá? O segundo passo agora que nós vamos fazer, vamos pôr ela para centrifugar e se ela centrifugar ela faz as outras funções. Então você liga, vem aqui até em centrifugação e agora vamos lá para debaixo da máquina. Bom, o primeiro plug que você tem que tirar é o do motor, tá? Eu não quero que o motor gire aí na hora que eu estiver fazendo os testes. A eletrobomba está em ação, ó. Para você também saber se ela está funcionando 100%, mantém ela em pé, põe um pouco de água e vê se ela está jogando água fora pela mangueira. Caso isso estiver acontecendo, então essa peça não está com defeito. Ela também é uma das responsáveis pela máquina não centrifugar. A segunda peça mais importante aí também que pode fazer a sua máquina não centrifugar é o atuador. Esse tipo de atuador aqui, pessoal, ele tem duas características que podem estragar em ele. Ele pode tanto ficar girando continuamente, sem parar, tá? Isso representa que esse fio do meio aqui não está mandando sinal para a placa. Aí você pode ter um defeito ou nos clips dele, tá? De contato. Como eu já mostrei em algum outro vídeo, eu vou estar deixando ele aqui para vocês verem. Ou também pode ser o braço cogitador aqui, que costuma quebrar muito nessa parte aqui embaixo. Esse braço aí é bem frágil, tá? Ele não é uma coisa muito resistente. Então, sempre dá uma olhada aqui assim, pega aqui, vê se isso aqui está firme. Essa parte aqui não pode estar molenga, ela tem que estar firme. Isso daí vai te ajudar. E não seja um corno da pior espécie que pode existir. Deixa o like, pessoal. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. Para que ele também não venha ser um corno. Olha lá, pessoal. Está girando. Agora ele tem que parar. Se ele parar, então esse atuador está ótimo. Opa, parou. Beleza. Se preparou para a centrifugação. O que pode acontecer também no segundo passo também. Se ele ficar girando continuamente, como eu disse. Esse fio pode estar... Ou ele pode estar quebrado. Ou pode ser algum defeito no próprio pressostato. Na maioria das vezes no clipe do contato lá, né? Eu já desmontei uma peça dessas para mostrar aí para vocês. Aí, pessoal. Qual que é a segunda hipótese? Bom, meu motor agora está partindo. Mas na hora da centrifugação ele não gira. Então você tem dois problemas aí que você tem que ver. Pode ser seu mecanismo que está travado. Que eu acho a parte mais difícil de isso acontecer. Para isso é só você remover essa gaiola. Tirar essa correia aqui. Olha o bobinado do motor também, né? Se ele tem algum vestígio queimado. Olha, não tem. Está tudo intacto com aquilo. Está vendo? Então quando ele está assim nessa situação. Dificilmente o defeito vai ser aqui no motor, tá? Dificilmente mesmo. Também o que pode acontecer também é o capacitor. Esse carinha aí, ó. Normalmente isso aqui é de 45 faras, tá? E uma coisa que é bem comum também é dar mau contato nesses fios aqui. Principalmente no plugue ali. Já houve casos de eu só tirar isso aí e dar uma lixadinha. E voltar no lugar e funcionar perfeitamente. E aqui, pessoal. Se a máquina não tiver força, então... Aí você tem um problema lá com o capacitor. Eu mostrei um defeito também nessa máquina aqui. Que eu fiz vários testes para descobrir. Também pode acontecer isso na parte elétrica, tá? Também vou estar deixando o vídeo aqui, ó. No card aqui em cima aqui para você ver. E lá eu estou explicando com mais detalhes, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando. Então é isso aqui, pessoal. Quando vocês veem que a máquina de vocês não quer se centrifugar. Cheque essas coisas aqui. Atuador está funcionando? Bomba está funcionando? Motor está tendo força para partir? Não tem vestígio de queimado? Bom, dá uma olhada no capacitor. Esse carinha aqui, ó. Ele que dá força no motor. Cuidado, tá? Para não tomar choque. Dá uma olhada no vídeo que eu deixei aí. Para vocês verem como é que descarrega ele. Ele é responsável por dar força principalmente na parte de centrifugação. Caso a máquina não tenha força para centrifugar. Normalmente é ele, tá? E aqui, ó. Provavelmente já deve estar dando expulso no motor. Eu tirei o plug-in aqui. Para tirar esse plug-in é bem simples. Você aperta aqui, ó. Aperta aqui a alavanca, assim, ó. Aperta e puxa. Puxou ele sai. Se eu colocar aqui, provavelmente acho que ele vai dar uma disparada aqui na máquina. Ó, tá vendo? Pode ver que esse motor aqui, ó. Provavelmente não tem defeito nenhum, né? Como eu já disse, ó. Ele vai girar. Deixa ele girando aqui, senão vira um regaço aqui. Deixa eu deixar ele meio aqui. Um jeito de sair. Já levantei a máquina aqui, tá? Põe ela de pé. Porque o motor estava batendo nas partes de centrifugação. Outra coisa também que pode acontecer, que é muito normal também acontecer e atrapalhar a centrifugação, é a trava de tampa, tá? Se sua máquina tiver a travinha de tampa, ó. Quando você puxa e não abre. Essa trava de tampa aqui, normalmente, quando ela tem algum defeito, sua máquina não só não centrifuga, ela também não bate. Bom, pessoal. Espero que essas dicas podem ter ajudado. Se ajudou você, pessoal, deixa aquele joinha. Compartilha esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, caso você não for inscrito. Vou deixar uma playlist aqui pra você, cheia de informação aí. Que pode estar te ajudando em outros tipos de defeito. E vou deixar duas sugestões de vídeo aqui. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Te encontro no próximo vídeo. Se você se inscrever, valeu. Até mais. E tchau.